Olá a todos, aqui é o Victor do canal Mundo Astronômico, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, o céu de hoje, 8 do 6 de 2020, vamos falar de lua, planetas e sempre no final um exercício, uma atividade para você aprender astronomia dia a dia, principalmente identificar coisas no céu. E hoje, a gente começa com os planetas, porque a lua vai aparecer entre Júpiter e entre Saturno. Júpiter vai estar no céu primeiro, percebam a ordem, Júpiter aparece às 19h55, com dois satélites galeanos em cima, um tendo trânsito no planeta e um embaixo. Lua aparece, aí eu avanço aqui, Lua vai aparecer 20h15, perceba, Júpiter é 19h55, esse horário médio, mais ou menos. Lua aparece em seguida, depois da Lua aparece Saturno às 20h20, mais ou menos. Então, Júpiter vai aparecer primeiro, depois a Lua e depois Saturno, e eles vão ficar mais, entre aspas, próximos durante a noite. E vai mudando um pouco a distância de um para o outro, vai ser interessante ver hoje esses três. Os dois planetas, Júpiter e Saturno e a Lua por ali, naquela região dos três. Depois, ai, eu tenho que falar ainda da Lua, a Lua vai estar nesse movimento aí, nessa noite, com cerca de 87.5% iluminada. E, como eu falei, ela aparece às 20h15. Primeiro Júpiter, depois Lua, depois Saturno. Marte só vai aparecer lá para as 23h38, bem tarde. Vai ser, a noite de hoje, vai ser excelente para ver Saturno, Júpiter, a Lua, até que sim também. Se você ainda não tentou te desenhar a Lua, eu encorajo fazer, tentar fazer um desenho da Lua. Como eu já falei, a Lua é 87.5% iluminado. Lembrando que esses horários dos planetas aparecerem, eles vão estar muito baixos. Para observar e, principalmente, tirar foto, tem que deixar subir um pouco mais. Dica da noite, exercício do dia. A gente está trazendo um nome de um objeto mais conhecido com esse nome. E a ideia é vocês buscarem e mandarem aí nos comentários um catálogo que esse objeto esteja. Pode ser NGC, Messier, IC. Pode ser o catálogo Cadwell. E o objeto de hoje é o aglomerado da borboleta. A ideia é que vocês busquem esse aglomerado da borboleta. E encontrem o código NGC, Messier, IC ou Cadwell e mandem aí nos comentários. A gente está trazendo também um segundo desafio que a gente está repetindo todos os dias, que é muito importante, que é identificar onde você vive o lado leste, oeste, norte e sul, utilizando aplicativos de planetário ou pela identificação no céu mesmo. É importante saber para onde fica o leste, oeste e norte e sul, para achar as coisas com mais facilidades. E é isso, pessoal. Já deixei seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas as notificações. Tem vídeo todo dia às 13 horas. Valeu!